O seu erro é pensar que está na América Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil DJ, DJ TSK, tá ligado? O brabo tem nome 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 Quem tá no toque é ele Juntos de mercado O brabo tem nome 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 Dinheiro vem e vai A gente sabe disso A coisa mais importante na vida Vão ser sempre as pessoas que estão aqui Aqui e agora Saúde, família O dinheiro vem e vai A gente sabe disso A coisa mais importante na vida Vão ser sempre as pessoas que estão aqui Aqui e agora Saúde, família Saúde, família Saúde, família Saúde, família Saúde, família Saúde, família Eu preciso de gente de bom caráter e de confiança. Quem você escolhe pra perto de você, revela seu caráter. E o carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim. O carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim. O carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim. O carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim. O carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim. O carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo pra mim.